Fala de amor menino, Felipe Melo pra você, apaixona coração Foi dope baixo, essa sua traição Foi sacanagem, o meu pobre coração Você não deu valor, eu sempre te dei amor E você já deu pra outro, o corpo que era meu Vai chorar, quando quiser voltar, vai chorar Já perdeu, o amor que era seu Vai chorar, quando quiser voltar, vai chorar Já perdeu